Prefeito, eu gostaria de aproveitar essa temática das chuvas para falar um pouco sobre a sua relação com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Quando teve a decisão dele de apoiar a sua candidatura, o PT ali tratou como traição por causa de acordos passados. De que forma a dinâmica de forças local, principalmente esse relacionamento do senhor com o governador, pode contribuir para estabelecer um novo modo de tratar de as forças políticas locais tratarem essa questão da chuva e tentarem prevenir um problema maior no futuro? Olha, eu sou um prefeito de muito diálogo. Eu fui prefeito dois anos com o presidente Bolsonaro, tive uma boa relação e sou prefeito há quase dois anos com o presidente Lula. Eu acho que o mesmo povo que elege o prefeito é que elege o governador e que elege o presidente. Então, eu acho que terminada a eleição, em eleição tem que ter um papel de unir a cidade. Então, não tem terceiro turno. Eu tenho, evidentemente, eu fui deputado estadual, não era da base do governo, meu partido decidiu entrar na base, eu era um deputado independente. Sempre contribuí naqueles dois anos, quando o governador Eduardo era no primeiro mandato, depois ele renunciou ao mandato, tentou concorrer ao presidente. Eu tenho uma boa relação com o governador, ele no primeiro turno fez uma opção para uma outra candidatura, que não foi para o segundo turno. No segundo turno esteve conosco, inclusive o partido dele, boa parte dos vereadores já no primeiro turno estiveram conosco e tem papéis importantes. São três vereadores aqui na bancada e o prefeito não governa sem base na Câmara de Vereadores. Então, assim, eu retomo agora com força total. Tem muitos temas que não é só a questão da proteção de cheias, que eu tenho que tratar com o governador, por exemplo, o Guaíba precisa ser limpado, ser assoreado. Isso é o papel do governo do Estado. Então, nós temos que conversar muito sobre vários temas. E vou procurar os ministros do presidente Lula também, o próprio presidente, porque não tem como você fazer uma recuperação de proteção de cheias se não tiver os três entes alinhados. Aliás, eu sempre disse aqui, desde o primeiro momento, e um erro desse processo aqui foi o governo federal fazer uma reunião sem o município, sem o governo, o Estado ou o município, porque acabou botando muita população em dúvida sobre várias coisas. Não tem um caminho que não seja a unificação nossa. Então, eu tenho uma boa relação com o governador e vou continuar aperfeiçoando esta relação, porque se sou prefeito de quatro anos, ele tem mais dois anos pela frente. Não?